Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 29 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! Após a decisão do STF, a Lerj vai retomar rito de impeachment de Vipsel. Acusado pelo Ministério Público Federal, o presidente da Lerj diz que faltam provas contra ele. Ministro Alexandre de Moraes mantém rito de impeachment de Vipsel na Lerj. Ministro da República Federal diz que três grupos disputavam poder no governo Vipsel via pagamento de propina. Vipsel manifesta em indignação com o afastamento. Mais um circo sendo montado. preso por corrupção, pastor Eze Aldo já batizou Bolsonaro em Israel. Governador em exercício se reúne com a cúpula da segurança do Rio. Você vai saber a respeito do governador em exercício, Cláudio Castro, que foi vice-governador antes do afastamento do Vipsel pelo STJ. Saúde não vai divulgar boletim da Covid-19 nesta sexta-feira, basta alegrar problemas técnicos. Aliás, não divulgou, na verdade. Cidade aprova lei que proíbe cachorro dilatir sob pena de multa de até 23 mil reais ao dono. Essa notícia bem que merece estar no destaque bizarro, mas não está não, está nas notícias normais. Morre bebê que teve corpo queimado em hospital e enfermeira responderá por homicídio. Na coluna Futebol Esporte Companhia, site do Cruzeiro é hackeado e anuncia a contratação de Leonel Messi. Ainda na coluna FEC, possível punição ao Cruzeiro faz torcedores ionizarem e lembrarem o Fluminense na web. Ainda na coluna FEC, Jorge Jesus estaria impaciente com o Benfica por falta de reforços, afirma o jornal. Ainda na coluna FEC, como Ebol definirá a transmissão da Libertadores na semana que vem, retorno da Globo é o mais provável. Ainda na coluna FEC, campeão da Libertadores foi o Flamengo, revela que Jesus tentou levá-lo para o Benfica. Ainda na coluna FEC, Botafogo já jogou na Cobal, sendo comercial no Maitá e está correndo risco de desaparecer. A coluna ajuda as autoridades a entender o que isso significa e lembra que o espaço comemorado de 50 anos em 2021. Na coluna GASAP, Anitta surge no meio de um mar de homens em clipe. Ainda na coluna GASAP, Padre Robson é vetado da TV após ser acusado de desviar dinheiro de fiéis. Ainda na coluna GASAP, reality show Casa das Pimentinhas promete esquentar a web. Conheça as duas participantes. Ainda na coluna GASAP, de biquíni, Isabela Santoni pós agarradinha com o namorado nas Ilhas Maldivas. Ainda na coluna GASAP, Macaulay Culkin completa 40 anos e diz, vocês querem se vender velhos? Aliás, eu já tenho 40 anos, eu sei como é que é isso. Ai, ai, ai. Na coluna GASAP, a primeira notícia a ser admitida na coluna é... Ronaldinho Gaúcho lucrou 500 mil reais ou 1,4... não, 500 mil dólares, né? Ou 1,4 milhões de reais quando se teve preso no Paraguai. Outra notícia a ser admitida. Rei do Bahrein chega a Dubai com robô guarda-costas incrível. Mostra a vida incrível, né? Eu ia falar mostra a vida, mas como aqui não é espaço para mostrar vídeos de site, né? Ainda na coluna GASAP, atentado com bomba é a causa do rompimento ocorrido na barragem de Jati. Essa notícia também vai ser admitida no GASAP. Na coluna Destaque bizarro, lutador russo cancela a festa de casamento após receber a notícia de que noiva era garota de programa. E a piadinha... Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente que se entende, que se ama. Isso, minha gente, é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Pernambucana. E você aí? É, você aí que tá curtindo uma boa o Jornal André Mourinho. Já deu seu like bem gostoso deste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Mourinho. E quem sabe, né, dos meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Após a decisão do STF, a LERJ vai retomar rito de impeachment de Witzel. Trâmites devem acontecer após a publicação da decisão do ministro, Alexandre de Moraes, no diário oficial. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, informou na noite desta sexta-feira que irá retomar os trâmites do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, do PSC, nos próximos dias. O rito deve acontecer após a publicação da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, no diário oficial. Nesta sexta-feira, Moraes emitiu o parecer caçando a liminar obtida pela defesa de Witzel, que questionou a proporcionalidade partidária na composição da comissão. De acordo com a decisão do ministro do STF, não houve irregularidade na formação da comissão da LERJ. Segundo Moraes, o colegiado refletiu o consenso da casa parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio de sua respectiva liderança, indicasse o representante, garantindo ampla participação da maioria e da minoria. O ministro prosseguiu dizendo que não houve irresignação por parte de nenhum dos partidos políticos representados na Assembleia Legislativa. O processo de impeachment do governador foi instalado após representação motivada por denúncias de irregularidades na contratação de hospitais de campanha e insumos para o combate à Covid-19. Segundo a LERJ, a comissão irá retomar o trabalho no ponto onde foi interrompido. O governador afastará até o prazo de três sessões para apresentar sua defesa. Afastamento de Witzel O Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou nesta sexta-feira o afastamento imediato por 180 dias do governador Wilson Witzel, PSC do cargo, por irregularidades na saúde. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, existiam três grupos com grande influência no governo do estado. Além de Witzel, foram denunciados pela MPF a primeira-dama Helena Witzel e outras sete pessoas por corrupção, ativo passivo e lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada ao ministro Benedito Gonçalves, STJ, aponta que o governador utilizou-se do cargo para estruturar uma organização criminosa que movimentou R$ 554.236,50 em propinas pagas por empresários da saúde ao escritório de advocacia de sua esposa. O casal foi denunciado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro na forma de crime continuado, reiterado por 25 vezes. Na petição, o MPF pede a condenação dos acusados à decretação da perda do cargo público de Wilson Witzel e o pagamento de nelezação mínima de R$ 1.108.473 aos cofres públicos. Acusado pelo Ministério Público Federal, MPF, presidente da LERJ diz que faltam provas contra ele. O parlamentar se manifestou por meio de nota divulgada na noite desta sexta-feira por sua assessoria de imprensa. Acusado nesta sexta-feira pelo Ministério Público Federal, MPF, de integrar um esquema de corrupção que desviava dinheiro público destinado à área da saúde, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, deputado estadual André Ceciliano, negou a acusação e disse que faltam provas à acusação contra ele. O parlamentar se manifestou por meio de nota divulgada na noite desta sexta-feira por sua assessoria de imprensa. Segundo Ceciliano, a acusação de que parte dos R$ 100 milhões doados pela LERJ às Secretarias Municipais de Saúde seriam revertidos para os próprios deputados estaduais, carece de provas que minimamente justifiquem a gravidade de uma acusação dessa natureza. O deputado colocou-se os sigilos bancário, fiscal e telefônico à disposição das autoridades e autorizou a abertura de seu gabinete no Palácio Tiradentes aos agentes da Polícia Federal para que pudessem cumprir o mandato de busca e apreensão. Não tem absolutamente nada a temer, disse Ceciliano, em nota. Temos sim pelo meio do Estado, que infelizmente mais uma vez vive uma crise política e financeira sem precedência. Em meio à maior pandemia da história, há dias da renovação do regime de recuperação fiscal, RRF, fundamental para o equilíbrio financeiro do Estado, afirmou o presidente da LERJ. Segundo o parlamentar, informou na nota, o orçamento da LERJ é estabelecido pelas constituições estadual e federal. A LERJ e o Tribunal de Contas do Estado, TCE, dividem 3% da receita corrente líquida do Estado, desse percentual. 1,684% cabe ao Parlamento Estadual e o restante ao TCE. Em 2019, conforme o Ceciliano, a LERJ recebeu R$ 1,2 bilhão e economizou R$ 422 milhões, que foi onde eu ouviu os autodisor estadual por meio de transferência da Secretaria de Estado de Fazenda. Este ano, até esta sexta-feira, segundo o presidente da Casa, a LERJ economizou R$ 340 milhões de seu orçamento. Até o fim do ano, a previsão é de que economize R$ 500 milhões, recursos que serão novamente devolvidos aos cofres públicos. Segundo o Ceciliano, a LERJ repassou recursos ao Estado para que, encaminhados aos municípios, fossem criadas unidades de referência e de triagem de paciência com suspeita da Covid-19, ampliadas às equipes do Programa Saúde da Família e contratados médicos e enfermeiros. Ministro Alexandre de Moraes mantém rito de impeachment de Witzel na LERJ. Moraes revogou a decisão do presidente da SPF, Dias Toffoli, que havia determinado que a Casa formasse uma nova comissão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, decidiu nesta sexta-feira, pela continuidade do processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, na Assembleia Legislativa do Estado, a LERJ. Moraes revogou a decisão do presidente da SPF, Dias Toffoli, que havia determinado que a LERJ formasse uma nova comissão especial para discutir o processo, atendendo ao pedido de defesa de Witzel. Os advogados do governador afastado alegavam que a Casa não obedeceu aos critérios de proporcionalidade ao montar a comissão, formada por um deputado de cada partido, somando 25 parlamentares. A LERJ recorreu e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso, havia pedido um posicionamento à PGR. Na quinta-feira passada, o procurador-geral da República, Augusto Aras, deu o parecer favorável nesta quinta-feira à comissão. Nesta sexta-feira, em meio à determinação do afastamento de Wilson Witzel, e ao superior Tribunal de Justiça, STJ, Moraes decidiu pela continuidade do rito de impeachment e destacou que não houve irregularidade na formação da primeira comissão, a quem caberá analisar se o governador do Estado cometeu crime de responsabilidade. Não me parece que o ato do presidente da Assembleia Legislativa tenha desrespeitado o texto constitucional ou mesmo a legislação federal, pois refletiu o consenso da Casa Parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio de sua respectiva liderança, indicassem o representante, garantindo ampla participação da maioria e da minoria na comissão especial. Basta verificar que não houve irresignação por parte de nenhum dos partidos políticos representados na Assembleia Legislativa, disse o magistrado na decisão. Em nota, a Lerge informou que irá retomar os trâmites da comissão do impeachment, tão logo a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, seja publicada em diário oficial. A comissão irá retomar o trabalho no ponto onde foi interrompido. Com isso, o governador do Teatro traz três sessões para apresentar suas defesas, disse a Casa. Afastamento de vícia O SPI ou o Tribunal de Justiça, STJ, determinou nesta sexta-feira o afastamento imediato por 180 dias do governador Wilson Witzel, do PSC, do cargo por irregularidades da saúde. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, existiam três grupos com grande influência no governo do Estado. Além de Witzel, foram denunciados pelo MPF a primeira-dama, Helena Witzel, e outras sete pessoas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada ao ministro Benedito Gonçalves, STJ, aponta que o governador se utilizou do cargo para estruturar uma organização criminosa que movimentou R$ 54.236,50 em propinas pagas, foi empresário da saúde ao escritório de advocacia de sua esposa. O casal foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na forma de crime continuado, reiterado por 25 vezes. Na petição, o MPF pede a condenação dos acusados à decretação da perda do cargo público de Wilson Witzel e o pagamento de indenização mínima de R$ 1.108.473 aos cofres públicos. O MPF diz que três grupos disputavam poder no governo Witzel via pagamento de propina. De acordo com a denúncia do órgão, o governador usava o escritório de advocacia da esposa para receber vantagens indebidas de empresários que fechavam o contraste com a Secretaria de Saúde. O SPI ou Tribunal de Justiça, STJ, determinou nesta sexta-feira o afastamento imediato por 180 dias do governador Wilson Witzel, PSC, do cargo por irregularidades na saúde. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o MPF, havia três grupos com grande influência no governo do estado. Além de Witzel, foram denunciados pelo MPF, a primeira da Melena Witzel e outras sete pessoas por corrupção, ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada ao ministro Mendes Gonçalves do STJ aponta que o governador se utilizou do cargo para estruturar uma organização criminosa que movimentou 154.236,50 reais ou impropiou as palavras para os empresários da saúde aos escritórios de advocacia da sua esposa. O casal foi denunciado por corrupção para servir lavagem de dinheiro na forma de crime continuado, reiterado por 25 vezes. Na petição, o Ministério Público Federal pede a condenação dos acusados, a ver retação da pena do cargo público de Wilson Witzel e o parâmetro de indenização mínima de 1.108.473 reais aos cofres públicos. De acordo com o órgão federal, na denúncia assinada pela Superprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, o MPF apresenta a prova de que o governador liderou entre março e maio deste ano três grupos empresariais que representam quatro empresas que disputavam o poder no governo do Estado mediante o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Segundo o MPF, esses grupos lotearam algumas das principais pastas estaduais, a exemplo da Secretaria de Saúde, para implementar esquemas que beneficiassem suas empresas. Em troca do apoio do governador, os empresários firmavam contratos fictícios com o escritório de advocacia de Helena Witzel, o que permitia a transferência indireta de valores pagos por Maio Peixoto e Gotardo Lopes Neto a Wilson Witzel. Aliás, Gotardo Neto foi deputado estadual pelo Rio e foi prefeito de Volta Redonda. O acervo probatório engloba comprovante de pagamentos, quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático, além de relatos de colaboradores, entre outros fatos. De acordo com o MPF, o conteúdo exposto ao STJ revela sofisticada organização de criminosos instalados no Rio, repetindo o esquema criminoso praticado pelos últimos dois, desde o governador de Caioca, Sérgio Graval Filho e Luiz Fernão Pesão. Foram denunciados neste primeiro momento o governador afastado Wilson Witzel, sua esposa Helena Witzel, Lucas Tristão, Maio Peixoto, Alexandre Alessandro Duarte, Cassiano Luz, Juan Elias Neves de Paulo, João Marcos Borges Matos e Gotardo Lopes Neto. A denuncia inclui parte dos fatos já apurados, que deram origem à primeira fase da operação placebo, deflagrada em 26 de maio deste ano. Na peça enviada ao STJ, o MPF demonstra que o empresário Gotardo Lopes Neto pagou cerca de R$ 280 mil ao escritório de Helena Witzel, para que fosse direcionada a escolha da Organização Social à Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Mutuípe, para a gestão do Hospital Zida Arnos. O pagamento foi feito mediante contrato simulado entre o escritório e o Hospital Jardim Amália e comprovado por documentos e relatos de testemunhas. Já no caso de Maio Peixoto, interceptações autorizadas judicialmente indicam que o empresário pagou vantagens indevidas ao governador a fim de que Wilson Witzel revogasse a desqualificação da Organização Social e Instituto Unisaúde, que pertence ao empresário, e o impedia de participar de contratações com o Estado. Segundo o MPF, a manobra foi intermediada por Lucas Cristão e permitiu que a empresa voltasse a prestar serviços públicos, conforme ocorrido entre 2018 e 2019, quando a Organização Social administrava mais de R$ 180 milhões em contratos de unidades de pronto-atendimento, UPA, no Rio de Janeiro. Entre os planos do grupo estava a compra de uma rádio para exponenciar o potencial político da organização. O governo do Afastado do Rio, Wilson Witzel, manifestou indignação com a operação que o afastou, e se disse perseguido pelo Presidente da República e pela subprocuradora Lindo Araújo, do MPF. Mais um circo sendo montado. Bolsonaro, que já declarou que quer o Rio de Janeiro, já me acusou a perseguir a família dele, declarou-se fugindo de ser vítima de perseguição. Witzel realizou na manhã desta sexta-feira, em sua residência oficial, o Palácio das Rezões do Sul do Rio, um pronunciamento que doou cerca de 20 minutos sobre a decisão que o afastou do cargo por 180 dias. Não há nenhum ato praticado por mim, ao longo dos últimos meses, que possa caracterizar que em algum momento atrapalhei a investigação. Defendeu-se. Querem atingir a minha, o Presidente da Alerja e o vice-governador, afirmou Witzel. Andrés Filiano e Cláudio Castro, do PSC, foram alvos de mandagem de busca e apreensão da apoiação Tris e Nidham, que atingiu a cúpula do governo do Rio. Foram cumpridos 89 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão, onde três alvos já se encontravam presos. Restaram três mandados em aberto. Com um tom de mais elevado, o governador afastado desafiou a subprocuradora Lindora Araújo, responsável pela acusação de vício na Procuradoria Geral da República, e disse que a questão entre eles veio o pessoal. Vício disse que Lindora tem relações com o senador Flávio Bolsonaro, ex-aliado que se tornou seu adversário político. Uma procuradora cuja imprensa já denunciou um relacionamento próximo com a família Bolsonaro. Desafio apresentar qualquer papel que indique vantagem ilícita por minha parte. Reafirmo que não tenho absolutamente medo da delação desse canalha. Edmar Santos. O processo penal brasileiro está se transformando em um circo com essas delações mentirosas que estão sendo produzidas e usadas politicamente, disse. O governador afastado ainda chamou o ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, de canalha, vagabundo e bandido. De acordo com o vício, a delação de Edmar Santos é mentirosa. O afastamento de vício e a operação de sexta-feira, dia 28, teriam sido resultado da delação premiada que o ex-secretário Edmar Santos fechou com a PGR. Edmar nos enganou a todos. Esse vagabundo entra na saúde do Rio quando eu avisei que não toleraria a corrupção. Tentou-lhe desbriar a todos nós, disse o governador. Vício também negou durante o discurso que tem envolvimento com o empresário Maio Peixoto. Eu não tenho relação com qualquer empresário. Perguntem aos meus secretários se alguma vez eu indiquei qualquer empresa. Querem me massacrar, disse. O governador afastado chamou a busca e apreensão por uma vida pela Polícia Federal e sua residência oficial de busca e decepção. Não encontrou um real, uma joia, foi mais um circo. Lamentavelmente, a decisão do excelentíssimo senhor ministro Benedito, induzido pela Procuradoria da República, na pessoa da doutora Lindora, que está se especializando em perseguir governadores e desestabilizar os estados da federação com investigações rasas, buscas e apreensões preocupantes. Atacou. Vício disse que tomará medidas cabíveis contra o afastamento no superior Tribunal de Justiça, junto aos seus advogados. Vício afirmou que continuará morando no Palácio Langezo durante o período de afastamento. Não fui despejado, garantiu. Em seu pronunciamento, o governador afastado usou o processo sofrido pelo ex-presidente da República, Michel Temer, e o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que terminou com a absolução de ambos para criticar o processo penal no país. O governador Pimentel esperou cinco anos para dizer que não tinha provas contra ele. O processo do Temer também foi absolvido. O processo penal brasileiro está se transformando em um circo, e as fielções mentirasas estão sendo produzidas e usadas politicamente. Com eles, demorou esse tempo. Mas agora eu pergunto, quanto tempo nós vamos esperar para o povo do Rio de Janeiro saber que o governador que eles elegeram veio para combater a corrupção? Questionou o vício. O afastamento foi determinado pelo ministro dos feios do Tribunal de Justiça, SPJ Benedito Gonçalves, que negou o pedido de prisão no governador. O SPJ também proibiu o governador de ter contatos e acesso a determinados locais. Vício foi indiciado a todos os crimes de forma ação de organização criminosa, recupulado, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Conforme consta da acusação encaminhada ao SPJ, a contratação do escritório de advocacia da primeira dama Helena Vício consistiu em artifício para permitir a transferência indireta de valores de Maio Peixoto e Gotardo Lopes Neto para Wilson Vício. Foram denunciados, neste primeiro momento, o governador Wilson Vício, sua esposa, a primeira dama Helena Vício, Lucas Tristão, Maio Peixoto, Alessandro Duarte, Cassiano Luiz, Juan Elias Neves de Paula, João Marcos Borja Matos e Gotardo Lopes Neto. No total, a Operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal cumpriu nesta sexta-feira 89 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão, de 3 de alvos, que já se encontravam presos. Restaram 3 mandados em aberto. Além dessas medidas, em outro inquérito, o também-ministro do STJ, Jorge Mussi, autorizou um cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão no Estado do Piauí, objetivando coletar provas sobre suposto esquema de nomeação de funcionários fantásticos no governo fluminense para desvio de dinheiro público. Bolsonaro provoca vício após afastamento do governador. Rio está pegando! Durante o pronunciamento, o vício insinuou que está sendo perseguido pelo presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro, o Rio, ao comentar o afastamento do governo do Rio de Janeiro, Wilson Vício, PSC, por supostos desvios na área da saúde. O Rio está pegando! O Rio está pegando hoje! Você está sabendo do Rio hoje? Governador? Já? Quem é teu governador? Reagiu Bolsonaro a um apoiador que o questionou sobre a situação do Estado na saída do Palácio da Alvorada nesta sexta-feira. Em seguida, o homem disse que o governador agora é o vice. Está acompanhando! Respondeu Bolsonaro aos risos. Durante o posicionamento na manhã desta sexta-feira, o governador afastado manifestou indignação com a operação que o afastou. Mais um circo sendo montado. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro e já me acusou de perseguir a família dele. Declarou sugerir não ser vítima de perseguição. Em 26 de maio, quando o ex-aliado foi alvo de buscas, o presidente falou para apoiadores também com sorriso no rosto. Parabéns para a Polícia Federal! Nesta sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça, SPJ, determinou o afastamento imediato de vício que nega as acusações e afirma ser alvo de interesses políticos. A Procuradoria Geral da República chegou a pedir a prisão do governador, mas o SPJ negou. O vice-governador Cláudio Castro deve assumir provisoriamente a função. Pela manhã, o SPJ também expediu uma mandagem de prisão contra o pastor Everaldo, presidente do PSC, que já foi preocupado pela Polícia Federal. Everaldo batizou Bolsonaro no Rio de Jordão. Preso por corrupção, o pastor Everaldo já batizou Bolsonaro em Israel. O presidente foi batizado no Rio de Jordão em 2016. O presidente nacional do PSC, Partido Social Cristão, o pastor Everaldo, foi preso na manhã desta sexta-feira, acusado de fazer parte do esquema de desvio de recursos públicos destinados à saúde do estado do Rio de Janeiro, cujo chefe é o Wilson Visser, do PSC do Rio, afastado do carro. De candidato Tanico, a 2014, até a prisão pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, dia 28, o pastor Everaldo Dias Pereira, de 64 anos, ficou marcado por episódios caixas na política. Entre os momentos públicos de visibilidade está o batismo do presidente Jair Bolsonaro em Rio de Jordão, em Israel, em maio de 2016. Católico, o então deputado federal teve naquele ato um gesto simbólico de aceno aos evangélicos. Hoje, parte importante do seu eleitorado, fortemente conservador. Dois anos depois, o pastor Everaldo, como é conhecido, se tornou um poderoso nos bastidores da política do rico. Era presidente nacional do PSC, partido do governador afastado, Wilson Visser, e ficou conhecido como o homem que mandava em tudo, ou pelo menos muito, no executivo fluminense. Conquistou esse posto com gestos de habilidade. Um deles foi inflar as pretensões do governador de concorrer à presidência da república, logo no início de um governo que se anunciava difícil. Era visto com frequência no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, embora não tivesse cargo público. Além da Secretaria de Saúde, foco na investigação sobre os desvios durante a pandemia, o pastor das Famíliares de Deus comandava a CEDAI, empresa pública de água e esgoto. Nesse campo, protagonizava uma disputa com o então secretário de desenvolvimento econômico, Lucas Cristão, um aliado de Maio Peixoto, fornecedor de serviços terceirizados, preso na operação favorita por corrupção. Peixoto nega ter cometido qualquer crime. Quando concorreu à presidência, ficou em quinto, com 0,75% dos votos. Everaldo viu a chacota, ou atuou em debates, como uma espécie de linha auxiliar do então candidato Tucano, A.S. Neves, fazia perguntas brandas, como qual é a sua opinião sobre a previdência no Brasil? Isso lhe rendeu a acusação feita pela esquerda de ser boca de aluguel do Tucano. Depois, em 2017, um delator da Dobreste afirmou que a empresa teria pago 6 milhões de reais para o pastor ajudar a A.S. Nascido dentro de um templo da Assembleia de Deus no Rio, Everaldo foi o primeiro candidato a presidente a usar o nome de pastor na urna. Em 2018, tentou também uma cadeira no Senado, mas assim como nas disputas de 2014, não teve sucesso. No Rio, a influência de Everaldo não vem da eleição de vice, no recente ano de 2018. Começou no fim dos anos 90, no governo de Antônio Garotinho, entre 1999 e 2002. Eleito pelo PDT como subsecretário, aliás, Garotinho, que ficou de 1999 até 2002. Eleito pelo PDT como subsecretário da Casa Civil, Everaldo coordenou o programa Cheque Cidadão, que distribuía vários compras a famílias carentes. A distribuição se dava por meio de templos religiosos, o que gerou críticas. O pastor rebatia dizendo que todas as religiões participavam da distribuição. Na época, Everaldo era aliado da esquerda, que estava no poder no Rio. Era próximo de Garotinho e da vice-governadora, a pedista bem-adistra a seu. Conseguiu que seu irmão Edmilson Dias Pereira tivesse legenda e fosse eleitador pelo PT. Mas recentemente assumiu um discurso próprio, com apoio a privatizações. Ressurgiu no PSC, após alguns anos, sem nenhum destaque. Recentemente, Everaldo foi acusado de mandar à Secretaria de Saúde. Na delação premiada, firmada com a Procuradoria Geral de Justiça, o ex-secretário de Mar Santos, disse que foi ameaçado no período em que esteve preso no Batalhão Especial Prisional de Interói, antes de acertar o acordo com a PGR e deixar a cadeia. Segundo ele, um homem que se apresentou como Tenente Cabana, que seria ligado ao presidente do PSC, o abordou para recomendar uma troca de advogado, a fim de que ele não fosse abandonado pelo grupo. Santos interpretou o aviso como ameaça para que ficasse calado. Com a prisão do pastor Everaldo nesta sexta, o PSC informou que o ex-senador e ex-deputado Marconi de Gadele, vice-presidente nacional da sigla, assume improvisavelmente a presença do partido. Em nota, o pastor Everaldo afirmou que sempre esteve à disposição de todas as autoridades e reitera sua confiança na justiça. Governador em exercício se reúne com a cúpula da segurança do Rio. Cláudio Castro se reuniu com os secretários da área, que se manterão em sua gestão. Ele também foi alvo da operação de sexta-feira, que se afastou, ou melhor, que afastou o vício do cargo. O vice-governador do estado, Cláudio Castro, convocou uma reunião com a cúpula da segurança do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. O governador em exercício, que também foi alvo da operação de hoje, chegou ao Palácio Guanabara em Laranjea, na Sala Sul, nesta tarde, para cumprir sua primeira agenda, após o afastamento de Wilson Vício, o PSC do cargo, por pelo menos seis meses. Durante a reunião com o Palácio Guanabara, Castro ressaltou que as secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar devem trabalhar integradas para garantir a segurança da população e a redução dos índices de criminalidade. O enfrentamento ao crime organizado com o planejamento da inteligência é a principal diretriz da nossa política de segurança. Vamos continuar trabalhando ainda mais integradas para levar paz à população fluminense. Manteremos os comandos das secretarias, que estão fazendo trabalhos com os Estados visíveis. Na última terça-feira, por exemplo, a Polícia Civil realizou a maior operação da história, cumprindo mandado de prisão contra 416 autores de roubo, patrocínio e receptação. O Estado do Rio também registrou o menor número de homicídios, dolosos em 30 anos. Esse tipo de crime caiu 19% em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2019, disse Cláudio Castro. Além dos secretários de Polícia Civil, Flávio Marcos, Amaral de Brito, de Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo e de Administração Penitenciária, Alexandre Azevedo de Jesus, também participaram da reunião o secretário da Casa Civil, André Moura, o comandante-geral do Corpo de Montbeiros, Coronel Roberto Roubadei, e o procurador do Estado, Reinaldo Frederico Afonso Silvé. O afastamento de vício foi determinado pelo ministro Benedito Gonçalves, após investigações da Procuradoria Geral da República, do PGR, a apontar o envolvimento de vício em desvios no governo do Estado. De acordo com a PGR, desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, vício montou uma organização criminosa dentro do governo do Estado. A quadrilha foi dividida em três grupos que disputavam poder, com desvio de recursos dos cofres públicos. Ainda segundo a PGR, o esquema é alíderado por empresários, que lutearam as principais secretarias, como a de saúde, para criar esquemas que beneficiassem as próprias empresas. Além do afastamento de vício, 387 federais, a Agência do Ministério Público Federal, MPF, e da Receita Federal, fazem em paralelo, desde as primeiras horas da manhã, vc. sexta-feira, a Operação Tris em Nidham. Foram cumprir os 89 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão, de três alvos que já se encontravam presos. Resultaram três mandados em aberto. Testaram três de alvo, né? Que estavam presos. Saúde não divulgou o boletim da Covid-19 nesta sexta-feira. Pasta alega problemas técnicos. Nesta sexta-feira, Wilson Vício foi afastado do governo do Estado pelo SDJ. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, informou que houve problemas na geração da base de dados de casos e mortes por coronavírus no Rio de Janeiro. E nesta sexta-feira, não houve divulgação do boletim estadual. Até esta quinta-feira, o Rio tinha 219.198 casos confirmados e 15.859 mortes. Segundo a pasta, a Secretaria está em contato com os municípios, o Ministério da Saúde e com o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAIS, para revisão e atualização das notificações nos próximos boletins. Nesta sexta-feira, Wilson Vício foi afastado do governo do Estado pelo ministro Benedito Gonçalves, do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Após investigações, a Procuradoria Geral da República, a PGR, a apontar o envolvimento dele em desvios no governo do Estado. De acordo com a PGR, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, Vício montou uma organização criminosa dentro do governo do Estado. A quadrilha foi dividida em três grupos que disputavam o poder com o desvio de recursos dos cofres públicos. Ainda segundo a PGR, o esquema era liderado por empresários que lotearam as principais secretarias, como a da Saúde, para criar esquemas que beneficiassem as próprias empresas. Além do afastamento de vício, 380 policiais federais e agências do Ministério Público Federal, MPF, e da Receita Federal fazem, em paralelo, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a Operação Tris em Needham. Fomos cumpridos 89 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão, os três diabos que já se encontravam presos. Restaram três mandados em aberto. Cidade aprova a lei que proíbe cachorro de latir, subpeno de multa de até R$ 23 mil ao dono. Veio a dois da cidade se defendendo da indignação de moradores, afirmando que não leram o projeto. Uma cidade no interior, Santa Catarina, aprovou nesta quinta-feira uma lei que proíbe cachorro de latir. Por unanimidade, a Câmara Municipal de Penha determinou que a multa aos donos dos animais que infringem a lei pode chegar até R$ 23 mil. As informações são do jornal Diário de Pernambuco. A lei, no entanto, não estabelece os limites para os latidos ou de que maneiras os danos poderiam controlá-los. Ele foi proposto pelo vereador Everaldo Dal Poço, do PL, e faz parte de uma série de regras que prevê em aplicar punições em perturbações do sossego. A proposta de lei gerou indignação nos moradores e fez com que alguns vereadores se defendessem, afirmando que não haviam lido o projeto. O prefeito da cidade, Aquiles da Costa da MBB, vetou a lei, lógico, que voltou para o plenário e passará por um novo debate. Morre bebê que teve corpo queimado em um hospital. A enfermeira responderá por homicídio. A pequena sofreu queimadoras em 37,5% do corpo após um banho com água quente com temperatura de aproximadamente 50 graus. Morreu na tarde desta sexta-feira, a MBB de seis meses que teve o corpo queimado, enquanto estava internado no Centro de Tratamento Intensivo, CTI, do Hospital Municipal de Atulio Vargas Filhos, ou Getulinho, em Niterói. A informação foi confirmada por Luiz Jorge Rodrigues, delegado titular da 78ª Delegacia Policial, no Fonseca, em Niterói, que investiga o caso. Juliana Duarte Anastácio teve 37,5% do corpo queimado no último dia 19 e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a mãe da criança, Luara dos Santos, de 23 anos, a pequena foi internada devido a um quadro de meningite, mas seu caso se agravou depois que uma enfermeira deu banho na bebê com água quente, com uma temperatura de aproximadamente 50 graus Celsius. A funcionária foi afastada da unidade de saúde no último dia 26 por lesão corporal. Com a morte da menor nesta sexta-feira, agora ela responderá por um incílio, segundo o delegado Luiz Jorge. Ainda de acordo com o Luiz, a direção do hospital também pode ser responsabilizada pela demora da comunicação à polícia. A delegada ficou sabendo do caso através dos jornais. Nada foi comunicado. Em nota, o hospital em que a bebê estava internada diz que lamenta profundamente o corrido e diz que está prestando toda assistência necessária à família. A unidade de saúde ainda afirma que notificou a polícia e o conselho tutelar sobre o fato. Procurada, a polícia civil informou que as diligências seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do fato. O site do Cruzeiro é hackeado e anuncia a contratação de Lionel Messi. A nota falsa continha tempo de contrato e até uma declaração do craque argentino. Lionel Messi já tem novo clube para as sequências de 2020. Bom, pelo menos é o que indicou o site do Cruzeiro algumas horas atrás. Através do portal oficial do clube, a raposa anunciou a chegada do craque argentino. No entanto, logo retiu a publicação do ar. Nisso, depois, o clube divulgou nota oficial, afirmando que o site havia sido invadido e que a notícia não é a verdadeira. De acordo com a nota falsa, Messi chegaria sem custo e assinaria por duas temporadas. O conteúdo é gradido que o Cristiano Ronaldo, craque da Juventus, também está no ladrão do Cruzeiro, em uma negociação que saiu ursada em 900 milhões de reais. A publicação foi ao ar às 5 horas da tarde, teve a assinatura de Adilson Batista, ex-técnico do clube. A nota também continha uma falsa declaração de Lionel Messi. Insassifeito com o Barcelona, principalmente após a vexatória goleada de 8 a 2 para o Bayern de Munique, Messi comunicou ao presidente do clube que gostaria de deixar a equipe. Mais perfis de clubes brasileiros brincaram com essa situação e convidaram Messi a jogar por aqui. Mais cedo, Ariel Cabral, meio argentino do Cruzeiro, fez um post nas redes sociais dizendo que a camisa da Celeste cairia bem em Messi. O Cruzeiro Esporte Clube informa que o site oficial www.cruzeiro.com.br sofreu uma breve invasão em seu publicador de notícias no final da tarde desta sexta-feira, 28 de agosto. O ataque, no entanto, foi rapidamente controlado e a postagem foi apagada pelo sistema segurança. O clube informa que nenhum tipo de informação ou dados foram comprometidos ou vazados e reforça que a origem da invasão está sendo investigada. Ainda no Cruzeiro, possível punição ao Cruzeiro, faço torcedores ironizarem e lembrarem o Fluminense na web. Equipe mineira pode ser rebaixada para a CERC. Após o Alwada dos Emirados Águia do SPJF e o rebaixamento do Cruzeiro, que está na série B, por não ter recebido 5,3 milhões de reais, que tem direito pelo empresário do volante Denilson, em 2016, alguns internautas lembraram o Fluminense e aproveitaram a oportunidade para ironizar tanto o Clube Carioca quanto o Mineiro. Tudo porque o Tricolor disputou a série C em 1999 e, após o título, acabou jogando a série A do Brasileiro em 2000. Naquele ano, a competição teve o nome de Copa João Avelange, de um formato bem diferente dos anos anteriores. Já a Raposa foi rebaixada em 2019 para a série B e poderá parar a CERC, casa da entidade, massa no futebol, a Cátia pediu do Clube Águia. Jorge Jesus está impaciente com o Benfica por falta de reforço, afirma o jornal. Treinador não recebeu o time que lhe foi prometido. O técnico Jorge Jesus está insatisfeito com a postura do Benfica no mercado e já reclamou como presidente Luiz Felipe Vieira, de acordo com o portal Record. Faltando três semanas para o início da caminhada dos encarnados na Liga dos Campeões, o treinador perdeu a paciência por não ter o time que lhe foi prometido quando contratado. Apesar de já ter investido em alguns nomes para essa janela, Jesus quer mais nomes, principalmente no ataque. Os principais atletas interessados para este setor são Mariano Dias, do Real Madrid, Carlos Fernandes, do Sevilla e Darren Nunes, do Almeria. O ataque merengue é o mais cobiçado, mas falta o Benfica acertar questões salariais com o atleta. O técnico português ainda quer sete reforços, como um goleiro, visto que Alton Leite, sem contratado, apresenta condições físicas deficiências. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um ponta e dois atacantes. Desde que Jorge Jesus chegou a Lisboa, seis nomes se juntaram ao Benfica, sendo o de Everton Cebolinha o principal deles. Também chegaram Gilberto Vertonghen e Luca Waldschmidt a pedir o treinador, além de Alton Leite e Pedrinho, que já estavam acertados antes da chegada o novo comandante. Como o Mebol definirá a transmissão da Libertadores na semana que vem? Retorno da Globo é o mais provável. A competição estará de volta no próximo dia 15. A Comebol vai definir na próxima semana quem terá o direito de transmissão da Libertadores. De acordo com informações do portal UOL, a tendência é que a Rede Globo acerte um novo contrato com a entidade sul-americana para a premissão da principal competição do continente. De acordo com o site, a Rede Globo fez uma proposta em valores considerados mais realistas para a TV aberta e TV com assinatura para recuperar seus 27 jogos exclusivos que estavam previstos anteriormente à rescissão contratual realizada no início do mês. Além da emissora Carioca, a Rede TV fez uma oferta. A Rede Globo rompeu o contrato com a Libertadores por conta da pandemia. A Emissão entendeu que os valores para a premissão da competição estavam altos. A Dazon, plataforma responsável pela Sul-Americana, também rescindiu pelos mesmos motivos. Na TV paga, a Disney foi procurada pela Comebol e houve conversa para aumentar o seu já generoso pacote da Libertadores. A Copa Sul-Americana também foi oferecida e interessou. No entanto, tudo irá depender da vontade da Globo em continuar com os dias na TV com assinatura. Campeão da Libertadores pelo Flamengo revela que Jesus tentou levá-lo para o Benfica. O treinador entrou em contato com o atleta para saber a possibilidade de tê-lo na equipe portuguesa. O técnico Jorge Jesus segue tentando contratar adversa e força para o Benfica. Um deles foi o meia atacante Reinier, revelação do Flamengo, e que recentemente acertou com o Borussia Dortmund, da Alemanha. Em entrevista ao programa aqui com o Benjam, Fox Sports, o jovem disse que, apesar, ou melhor, que antes de ser anunciado oficialmente pela equipe alemã, o treinador ligou para assandar sobre uma possível ida para o Benfica. Já conversei com o Mister e seria muito bom voltar a trabalhar com ele. Ele chegou a me procurar, como estava a minha situação, mas não bateu. Já estava fechando com o Borussia. Vamos deixar em aberto. O Mister contagia, é uma pessoa para cima, quer sempre mais, ficou um aprevisado muito grande para mim, disse a revelação no Brunegra. Reinier subiu aos profissionais do Flamengo com Jorge Jesus hoje em 2019, participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e ao completar a maioridade, se transfere para o Real Madrid. Na coluna Coisas do Rio, com Thiago Gomes no Jornal do Dia, Botafogo já jogou na Cobal. Centro comercial no Maitá está correndo risco de desaparecer. O Lula ajuda as autoridades a entender o que isso significa, e lembra que o espaço que me amou há 50 anos, em 2021. O Clube Botafogo nasceu de uma troca de papelzinho em sala de aula. Em 1904, o estudante Flávio Ramos, enfadado com a sua lenta aula de álgebra do professor-general Júlio Noronha, resolveu mandar um bilhetinho para o colega Emanuel Sodré. Era um convite para montar um time no Largo dos Leões, um time que rivalizasse com um de amigos criado na Martins Ferreira. Os dois, mais uma galera, deram o nome de eletro-clube. Dona Chiquita, após o Flávio, achou aquele nome uma droga. Ela que sugeriu o Botafogo, em homenagem ao bairro. Pois bem, essa moçada e muitas outras que viviam, peregrinaram por lugares defendendo as coisas do nobre Botafogo. Aquela região onde está a Cobal foi um dos primeiros caldeirões alvinegros. Pisou ali, o Botafogo atropelava. Com o tempo e a difusão dos montes, aquele lugar foi uma importante garagem. A Estrada da Mobilidade no Rio de Janeiro tem digitais na Cobal, que significa Companhia Brasileira de Alimentos. Mas a fama veio a partir de 1971, quando ela recebeu este nome. Neste ano foi criado um espaço que respondesse um problema logístico e um interesse de parte da população. Comprar alimentos como se estivesse em uma horta. Era uma determinação do governo federal. Precisava ter um campo bacana para a turma comprar as mais diferentes verduras, legumes e frutas. Não preciso dizer que o objetivo foi mudando. Logo, era possível comprar beterraba e beber um chope gelado. Logo, era possível comprar alface e ficar a tarde toda trocando ideia e aproveitando os petiscos e até um vinho no ponto certo. A Cobal está para a Zona Sul, como a Cadégia está para a Zona Norte. É ponto de encontro, é troca social. É lugar onde é possível fazer a feira e estender para um café, ou vinho, ou shopping. Gerações foram formadas neste espaço. E esse colunista se encaixa neste time. Caso você não se sente em milídeos com poder cultural, social e da Cobal, pense na quantidade de empregos. É uma grande geradora. Há lojas, boxes, restaurantes, bais e até supermercados. Sempre foi um encanto de empregabilidade. Não é possível que nossos representantes não vão resolver isso. Muito básico. Em São Paulo, Barcelona, Madrid, Lisboa, Roma, Oslo, Nova Iorque. Há lugares que parecem a Cobal. Aplaudido e evidente, cheio de turismo, para fazer um grana para a cidade. Não há nem hipótese de se pensar em remover. Que a lucidez da dona Chiquita alcança essa turma que decide. Qualquer atualização, eu ia informar. Eu ia informar para vocês. Contem comigo nessa resistência. Anitta surge no meio de um mar de homens em clipe. A cantora participou de música de Papatinho. Anitta adora causar. E dessa vez não foi diferente. A Poderosa surgiu no meio de um mar de homens. No clipe da canção Tá Com Papato, lançado nesta sexta-feira, dia 28. A música é uma parceria entre ela, Papatinho, Bim e Difidelis. Em entrevista para o Google Glass, a cantora afirmou que a ideia partiu dela. Amo esse clipe porque tem um mar de boys. Já nem são os homens num bar de mulheres. Mas dessa vez sou eu num mar de homens. Diz. É uma festa do inverso do machismo. Porque chegam as mulheres com as minhas de água, mostrando quem manda. A ideia é trazer realmente o oposto que os caras fazem no clipe, na vida. É muito incômodo para mim, como mulher, o cara pensar. Quem é esse cara para estar com essa mulher? Deveria ser. Quem é essa mulher para estar com esse cara? Contou Anitta. Padre Robson é vetado da TV após ser acusado de desviar dinheiro de fiéis. Religioso que tinha um programa na Rede Vida e é dono da TV Pai Eterno. Está proibido de aparecer no canal até 2021. Investigado por desviar mais de 120 milhões de reais das doações feitas por fiéis, Padre Robson está proibido de aparecer na televisão ou em qualquer transmissão feita pela rádio ou pela internet, até pelo menos dia 23 de janeiro de 2021. Ele tinha um programa diário na Rede Vida chamado Divino Pai Eterno, no qual trazia reflexões sobre textos bíblicos. Padre Robson teria usado dinheiro da igreja para comprar imóveis que não têm relação com a instituição religiosa em que participa. A denúncia está causando escândalo em trouxéis e está prejudicando a vida pastoral do Santuário do Divino Pai Eterno, a comunhão eclesial e a boa reputação do próprio sacerdote. Foi escrito em um trecho da limitação do exercício ministerial, expedida pela Arquidiocese de Goiânia. Para evitar escândalos e encorajar o Cléber a retomar sua boa fama, decreta. O reverendíssimo padre, Robson de Oliveira Pereira, está proibido de participar, realizar e protagonizar programas de televisão, rádio ou internet. Isso conclui conceder qualquer entrevista jornalística ou de natureza semelhante. Foi explicado em outra parte. Reality Show, Casa das Pimentinhas, promete esquentar a web. Conheça as 12 participantes. O projeto é realizado pela revista Sexy e premia a vencedora com capa da publicação. A capa das Pimentinhas, Reality Show realizada em parceria com a revista Sexy, chega em sua quarta temporada com a começa de aumentar a temperatura. A atração contará com 12 modelos em uma mansão em Campos do Jordão, São Paulo. O público já pode conferir o primeiro episódio no site da Sexy. Em clima de disputa, sensualidade, intrigas e muito longe de fora, as belas falam de tudo para vencer as provas e conquistar o público. Tudo para levar o grande prêmio em jogo. A capa da edição de novembro da revista Sexy. Para comandar o Reality, ninguém menos que a modelo e cantor é Miss Sexy, que já posou noa para a publicação. Durante o Reality, as modelos, que foram divididas em dois grupos, disputarão provas as mais diversas, além de fazerem performances sensuais, para o apresentador do Reality, que terá a difícil missão de avaliar uma onda. À frente do Reality, está o diretor Nelson Miranda, que garante provas para lá divertidas, ousadas e inéditas. Ousamos ao produzir um conteúdo provocante e criativo. As participantes, além de lindas, estão dispostas a tudo pelo prêmio. E só ser os ânimos e o resultado não pode ser outro. Elas vão causar antecipamento Miranda, que também assinará os ensaios fotográficos. Para vencer, elas passaram por três etapas. Provas que são não bons. A votação entre as próprias participantes e o desfile para jurados, que acontece em São Paulo. Em sua quarta edição, o Reality conta com um time que promete representar bem a sensualidade da mulher brasileira. De biquíni, Isabela Santoni pós-agarradinha com o namorado nas Ilhas Maldivas. Atriz e Caio Vaz curtiram os dias de descanso no local paradisíaco. Isabela Santoni pós-agarradinha com o namorado nas Ilhas Maldivas. Isabela Santoni pós-agarradinha com o namorado nas Ilhas Maldivas. Nesta quinta-feira, uma foto em que aparece ao lado do namorado, o surfista Caio Vaz, curtindo o pôr do sol das Ilhas Maldivas. O casal curtiu uns dias de descanso no local paradisíaco, mas já está voltando ao Brasil. O corpo está no avião, mas o coração ainda está lá no pôr do sol. Te amo, mozão. Obrigada por topar todas as loucuras que fazemos juntos. Mal cheguei e já estou postando. TBT. Vê se pode. Escrevi Isabela na legenda da foto. Macaul e Caioquim completam 40 anos. Vocês querem se sentir velhos? Elisato Mirim, de Esqueceram de Mim, se divertiu no Twitter com comentários sobre sua idade. Macaul e Caioquim, Elisato Mirim, ficou famoso pelos filmes de Esqueceram de Mim, completou 40 anos nesta quarta-feira. O ator brincou com os seus seguidores no Twitter. Ei, pessoas, querem se sentir velhos? Eu tenho 40 anos. De nada, escreveu o ator. É o meu presente para o futuro. Faça as pessoas se sentirem velhas. Não sou mais criança. Esse é o meu trabalho, disse Macaul e Caioquim em outra postagem. Os fãs entraram na brincadeira. Como você ousa? Perguntou uma pessoa, tentando fazer as contas para entender como isso é possível, disse outro fã. Ronaldinho Gaúcho lucrou 500 mil dólares, ou 1,4 milhão de reais, enquanto esteve preso no Paraguai. Será a verdade isso? Vamos saber. Por causa da valorização do dólar, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho acabou lucrando cerca de 500 mil dólares, ou 1,4 milhão de reais, porque depositou 1,6 milhão de dólares em abril e retirou 1,4 milhão de dólares em agosto. Um dos acontecimentos mais bizarros do ano foi a prisão de Ronaldinho Gaúcho. Junto com o irmão, Assis, ele ficou quase seis meses detido no Paraguai, um deles em uma penitenciária. Liberado após pagar uma fiança no dia 24 de agosto de 2020, o ex-jogador voltou ao Brasil. O ocorrido gerou mais uma desinformação na internet. De acordo com publicações em redes sociais e até em sites de notícias, Ronaldinho acabou lucrando com a estadia na prisão. A justificativa para isso seria a valorização do dólar em relação ao real, ou se preferir, a desvalorização do real em relação ao dólar. As publicações apontam que Ronaldinho depositou 1,6 milhão de dólares em abril e retirou 1,4 milhão de reais em agosto. Como o dólar no dia do depósito estava em 5,22 reais e no dia da retirada estava em 5,59 reais, ele teria ganho cerca de 500 mil dólares, ou 500 mil reais, aliás. Outras publicações são mais ousadas no lucro. Elas apontam um dólar com o valor de 4 reais no dia do depósito e a 5,600 centavos, ou 5,50 no dia da retirada. Com isso, o lucro Ronaldinho Trader seria de 1,4 milhão de reais, ou 1,3 milhão de reais. Vamos conferir algumas das mensagens que circulam online, vamos? Versão 1 Esperto é o Ronaldinho, preso no Paraguai e depois depositor 1,6 milhão de dólares a 4 reais. Solto hoje pagou 200 mil dólares de multa e teve 1,4 milhão devolvidos a 5,50 reais, lucro 1,3 milhão. Nada mal com a 180 dias de férias no Paraguai. Bruxo Versão 2 Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai, depositou 1,6 milhão de dólares a 4 reais de fiança. Ou seja, 6 milhões e 400 mil reais. Solto pagou 200 mil dólares de multa e devolveu 1,4 milhão de dólares a 5,60 reais. Recebeu 7 milhões e 840 mil reais. Lucrou 1,44 milhão para ficar em quarentena no Paraguai, longe da Covid. Bruxo Terceira versão Ronaldinho Gaúcho chegou no Paraguai com 1,6 milhão, com 1,5 milhão de dólares a 5,22 centavos. Deve ser 5,22 centavos no caso, né? Pagou 200 mil de fiança, saiu 1,4 milhão com 1,5 milhão de dólares a 5,59 centavos. Com isso, lucrou 518 mil reais com a falta, aliás, com a alta do dólar. O cara ganhou meio milhão preso. E você? Qual a sua desculpa? Tem que mudar esse mindset aí. Será que Ronaldinho Gaúcho lucrou 500 mil reais? Ou 1,4 milhão de reais enquanto esteve preso no Paraguai? Pelo que vimos, a publicação fez sucesso na internet. Publicações no Twitter tiveram quase 10 mil compartilhamentos em apenas algumas horas. E a notícia chegou a ser publicada em sites confiáveis. É uma pena. Principalmente para o Ronaldinho Gaúcho que a história não passa de uma mistura de desinformação com péssima matemática. Quando nos deparamos com o tema, já ficamos desconfiados. Isso porque a prisão de Ronaldinho tem sido termo fértil para a fake news. A mais recente foi a que apontava que a fiança dele teria sido paga pelo ex-jogador camaronesse Samuel Heitor. Além disso, as mensagens, além de terem características de boas online, como ser em vagas, alarmistas e com a gente português, pegam pela contradição. Quanto foi o lucro, afinal? 500 mil reais? 522 mil reais? 1,3 milhão de reais? Ou 1,4 milhão de reais? Tantas contradições fizeram a gente entrar mais a fundo na história e descobrir que a situação seria um NDA nenhuma das alternativas anteriores? Para começar, é preciso explicar que, mesmo que os cálculos estivessem todos corretos, a premissa parte de algo errado. Para começar, o depósito de Ronaldinho e a Justiça do Paraguai não passou por nenhuma operação de câmbio, pelo menos não do real pau do dólar. Como explicamos no desmentido que envolvia um nome de Heitor, no caso, o dinheiro veio de uma conta na Europa do craque. Para além disso, Ronaldinho não sacou 1,4 milhão de dólares. Na realidade, a fiança paga de 1,6 milhão de dólares, quando ele foi transferido da penitenciária para a prisão domiciliar em um hotel, serviram para cobrir custos dessa prisão. Só as diárias no hotel foram cerca de 500 mil reais, de acordo com essa matéria no extra. Isso já faria o negócio na prisão não ser tão lucrativo. E nem vamos falar em custos do processo, honorários com advogados, etc. Para terminar, e aí está o pulo do gato, os cálculos estão errados. Na versão mais errada da história, que aponta para lucros de mais de 1 milhão de reais, o dólar está erroneamente cotado a 4 reais em 7 de abril de 2020. No dia, como aponta outra versão, o dólar estava a 5,22. Se a versão do lucro mais modesto, cerca de 500 mil reais, acertou na questão da cotação, errou feio na questão do cálculo. Vamos à equação. A primeira conta é do valor depositado em reais no dia 7 de abril, 1.600.000 dólares vezes 5,22 reais. No total de 8.352.000 reais. A segunda conta é do valor que seria retirado em reais no dia 24 de agosto, sem levar em conta os gastos da prisão domiciliar, 1.400.000 dólares vezes 5,59 reais. Um total de 7.826.000 reais. A terceira conta é a subtração do valor de 7 de abril pelo dia 24 de agosto, 8.352.000 menos 7.826.000, dá um total de 526.000 reais. Ou seja, o prejú do rolê aleatório seria, para começar, de 526.000 reais. Resumindo, a história que aponta que o Naldinho Gaúcho lucrou com a prisão no Taraguai é falsa. Além de ela se basear em premissas erradas e não levar em conta, por exemplo, custos do processo e gastos para a prisão domiciliar, há erros de cotação do dólar e ou de cálculos nas mensagens que estão circulando por aí. Ou seja, essa é mais uma lenda sobre a prisão do jogador brasileiro. Rei do Bahrein chega a Dubai com um robô guarda-costas incrível. Rei do Bahrein compra robô que fala 6 idiomas e possui 3 submetralhadoras por 7,4 milhões de dólares para ser seu guarda-costas. Vídeo mostra a chegada impactante do robô. A situação da pandemia da Covid-19 anda tão complicada que até está me fazendo sentir falta daquele tipo de fake news que a gente desmentia no início do site. Eram só as bobinhas que não colocavam a vida das pessoas em risco e apenas promoviam desinformação sem um impacto significativo na vida da população. E parece que alguém atendeu o meu pedido pessoal. De acordo com uma publicação, o Rei do Bahrein saia muito bem protegido. Isso porque saiam usando robô como guarda-costas. Ainda segundo a publicação, o robô fala 6 línguas. É armado com teaser elétrico, 3 submetralhadoras e tem visão infravermelha. O guarda-costas teria o custado de uma bagatela de 7,4 milhões de dólares. Confira! A primeira versão. Rei do Bahrein chegando em Dubai com seu robot guarda-costas. O robot fala 6 línguas. Bate bem. Persegue melhor. Armado com teaser elétrico, filmadoras de longo alcance, visão infravermelha e 3 submetralhadoras. Versão 2. O Rei do Bahrein chega a Dubai com seu guarda-costas. Um robô gigante. Ele fala 6 idiomas. Pode exagatá-lo literalmente e carregá-lo. Ele pode lutar fisicamente, perseguir e atirar. É armado com teaser elétrico, um sistema de câmeras de 360 graus não divulgado, secundário a um conjunto de câmeras infravermelhas, 3 metralhadoras ocultas com munição suficiente para lutar contra 1.050 homens e uma metralhadora e atiradora guiada a laser. Ele também carrega os medicamentos e a água. O robô guarda custou cerca de 7,4 milhões de dólares. Versão 3. Boa tarde, senhores. O Rei do Bahrein veio a Dubai com seu guarda-costas robô que fala 6 idiomas, luta contra atacantes, salvo o rei, tem uma pistola Taser, câmeras de 360 graus, infravermelho e também carrega água, medicamentos. Ele custa 7,4 milhões de dólares. Agora vem cá. Será que o Rei do Bahrein chega a Dubai com um robô guarda-costas incrível? O vídeo por si só já é bastante impressionante. A suposta história do robô deixa a situação ainda mais surpreendente. A publicação foi compartilhada dezenas de vezes nas redes sociais como Facebook e WhatsApp e deixou muita gente impressionada. As inúmeras reações e comentários são a prova disso. Mas apesar de tudo isso alvoroço, a verdade é que a história não é real. Basta olhar para a publicação para perceber os equívocos. Ela apresenta algumas características de fake news na internet, como um caráter vago, bastante alarmista, alguns erros portugueses e faltas de pontos confiáveis. Além disso, temos um básico histórico de vídeos retirados de contexto que geraram histórias falsas. A equipe do boaz.org já desmentiu em números delas, como a que dizia que um robô gigante de combate teria sido apresentado em uma feira de artigos militares dos Emirados Árabes. Também a que dizia que bandidos teriam se aproveitado de decisão da STF para pegar em metralha 2 em uma falha do Rio de Janeiro. E por fim, a que apontava que um vídeo mostraria uma manifestação contra o comunismo na Argentina em plena pandemia. Bem, na verdade, é que não foi preciso ir muito longe para descobrirmos a verdade. Até porque já conhecemos o vídeo de outros carnavais. Em março de 2019, já tínhamos desmentido outra história falsa que usava o vídeo. Na época, publicações afirmavam que um robô gigante de combate teria sido apresentado em uma feira de artigos militares dos Emirados Árabes. Naquela oportunidade, descobrimos que o vídeo foi gravado em fevereiro de 2019 na Exibição Internacional de Defesa de Dubai nos Emirados Árabes. O tal robô foi um dos grandes destaques da exposição de armamentos bélicos e tecnologias de guerra. Entretanto, ele não tem nada a ver com armas ou segurança. O protótipo, na verdade, se chama Titan e ele não passa de um robô para entretenimento. Titan, inclusive, já participou do grande prêmio Fórmula 1 de Abu Dhabi em 2018. É claro, ela pensa como uma atração e de uma performance ao lado da cantora Rihanna em 2010. A empresa que deu origem ao Titan mantém um site com informações sobre o robôzinho amigável. Na plataforma, a empresa Cyberstein, responsável pelo robô, classifica Titan como um futuro entretenimento. Ou seja, Titan é capaz de arrancar um fio de cabelo de outra pessoa. Em resumo, a história que diz que o rei do Bahrein teria contratado um robô de 7,4 milhões de dólares na sexta guarda-costas é falsa. O vídeo, na verdade, foi gravado em fevereiro de 2019, em uma exposição de armamentos bélicos e tecnologias de guerra em Dubai nos Emirados Árabes. O robô que aparece nas imagens na realidade não se trata de uma arma de combate ou segurança. O protótipo se chama Titan. É um robô para entretenimento. Ou seja, temos mais um boato que circula online. Atentado com bomba, a causa do rompimento ocorrido na barragem de Jati. Essa notícia também vai ser desmentida. Rompimento da barragem de Jati foi causado por um atentado à bomba. Colocaram explosivos para sabotar preços da transposição do Rio de São Francisco no Ceará. No sábado, dia 22 de agosto de 2020, moram dois já as ribeirinhas do Ceará ficaram em alerta após o rompimento de um duto na barragem de Jati. Cerca de 2 mil pessoas foram retiradas de regiões próximas ao Rio de São Francisco. Felizmente, ninguém se machucou. Mas o susto já começou a gerar algumas teorias da conspiração na internet. A mais nova delas dá conta de que o rompimento da barragem se deu por conta de um atentado. Postagens em redes sociais apontam que foi colocada uma bomba no local em que se deu o rompimento do duto e que tudo seria uma sabotagem para prejudicar Bolsonaro, que há cerca de um mês esteve na inauguração do trecho da transposição. Confio em algumas das versões da mensagem que circula online e acompanhado de fotos do rompimento. Primeira versão. Seus estragos colocaram uma bomba na barragem de captação de águas do Rio de São Francisco em Jati. Tem que pegar os responsáveis e encontrar os comandantes como munistas. Segunda versão. Não rompeu não, foi uma bomba. Colocaram uma bomba na barragem de captação de águas do Rio de São Francisco em Jati, no Ceará. Tem que pegar os responsáveis e encontrar os comandantes e enjaular quem foi quando a explodir. Esquerda, direita ou central. Terceira versão. Colocaram uma bomba na barragem de captação de águas do Rio de São Francisco em Jati, no Ceará. Quem você acha que está por trás disso? Quarta versão. Alguém tenta me convencer de que não houve sabotagem na barragem de captação de águas do Rio de São Francisco em Jati? Quinta versão. Sabotagem na represa que compõe a transposição do Rio de São Francisco em Jati. Sexta versão. Colocaram uma bomba na barragem de captação de águas do Rio de São Francisco em Jati, punição já, comunistas, terroristas, malditos. Sétima e última versão. Rompimento em Jati? Isso está mais para um atentado com exclusivo. Água não estava represada, daí a corrente. Como pode água retorcer o concreto armado? Isso está bem desenhado como um atentado terrorista. Agora, vamos falar, seriamente. Será que atentado com bomba na barragem de Jati é a causa do rompimento ocorrido no Ceará? Como vocês viram, o que não faltam foram versões diferentes da mesma história. Apesar das minhas acusações, o fato é que a história que aponta para atentado na barragem, pelo menos por enquanto, não passa de um boato sem muito sentido. A mensagem, o histórico da mensagem, já nos fazem ficar desconfiados. A mensagem, assim como tantos outros fakes, tem características de botas online, como ser vaga, alarmista, conhecidos portugueses, e não cita nenhuma fonte confiada. Para além disso, especulações falsas, aliás, são comuns após grandes acidentes. Já admitimos teses de atentado no caso do rompimento de Brumadinho, de Mariana, na explosão do porto, no porto de Beirute, entre outros casos. De Brumadinho, Mariana, Beirute, enfim. Para além disso, a prova, entre aspas, apresentada de que seria uma bomba, é rapidamente derrubada. A comprovação seria o buraco aberto no rompimento. Porém, de acordo com o próprio Ministério de Desenvolvimento Regional, o rompimento se deu por causa de um problema mecânico em um duto. O incidência se deu um dia após a abertura das compórtas da região. O Ministério de Desenvolvimento Regional apontou que a pre-investigação se é concluída em até 40 dias. A hipótese de bomba está descartada. Estudou-se que o problema pode ter sido causado ou um problema de engenharia ou por causa do material utilizado na construção. É importante citar que um vídeo mostra o momento do rompimento do duto. Como é possível nas imagens, não há qualquer menção a bombas ou relatos de que o rompimento tenha se dado por conta de um atentado. Resumindo, a história que aponta que o rompimento de um duto na barragem de jati já se deu por conta de um atentado à bomba é falsa. Além de um vídeo mostrar que não há explosão e a acusação ter surgido do nada, o próprio Ministério de Desenvolvimento Regional descarta a hipótese de explosão na acusação do caso. Ou seja, não passa de mais uma teoria da construção que surgiu em decorrência de um acidente. Luta do russo cancela a festa de casamento após receber mensagens dizendo que a noiva é a garota de programa. O campeão mundial de luta olímpica, Zarbek Sidakov, de 24 anos, cancelou a festa de casamento com Madina Lieva após receber mensagens no smartphone afirmando que a noiva é uma garota de programa. O russo iria celebrar diante de 500 convidados na região da Ossetia, na Rússia. As mensagens também afirmam que Madina é amante de um bilionário na faixa dos 60 anos, cuja identidade não foi revelada. Muitos dos convidados também foram destinatais de mensagens semelhantes. Além disso, ele e Sidakov receberam imagens comprometedoras, divulgadas supostamente pela esposa do bilionário, conforme relata a reportagem do Sanna. O lutador ficou descontrolado com a revelação. Testemunhas disseram que ele agarrou Madina pelo cabelo exigindo uma explicação. A Rússia não se pronunciou. Ela saia na casa de uma amiga em Moscou. Segundo a imprensa local, o pai de Madina sofreu um ataque cardíaco após o episódio. Sidakov está selecionado para representar a Rússia nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, após adiamento por causa do coronavírus. O rússia é sobrevivente de um massacre em Moscou, em Beslan, na Rússia, em 2004, tomada por terroristas, quando 334 pessoas morreram. E ao de meu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, confiança é tudo. Alguns professores de uma faculdade de engenharia foram convidados a entrar em um avião. Após todos se acomodarem confortavelmente, eles foram informados de que o avião havia sido construído por seus alunos. Todos eles se levantaram e correram desinspiradamente para fora do avião, quase em pânico. Somente um professor permaneceu sereno e sentado em seu lugar. Quando lhe perguntaram o motivo de tanta calma, ele explicou. Sei da capacidade dos meus alunos. Se foram eles que construíram essa coisa, não vai nem dar a partida. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Esse é o Jornal André Mourinho, edição de sábado, 29 de agosto de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo, dia 30 de agosto de 2020, se Deus quiser e os anjos que o Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos os filhos do grande criador. Fui. A gente se vê por aqui.